Vai, meu veleiro pra além, abre as tuas lindas velas brancas no oceano azul. Vai, meu veleiro pra além, vai, meu veleiro pra além, que o céu te conduz, que este sol de ouro te ilumina e te enfeita de luz. Vai, leva a minha esperança, leva, muita felicidade, leva, me ofereça portos mil. Vai, leva a nossa bonança e a nossa amizade, ó veleiro do Brasil. Vai, leva a minha esperança, leva. Muita felicidade, leva, me ofereça portos mil. Vai, leva a nossa bonança e a nossa amizade, ó veleiro do Brasil.